Limpe seu nome. Este é o nome do programa criado pelo PROCON de Pato Branco para empresas interessadas em receber valores que, por muitas vezes, dependeria da judicialização das demandas para a possibilidade do recebimento. Estima-se que, com a chegada da pandemia, talvez o endividamento das pessoas tenha aumentado. A partir disso, este programa vem ao encontro de quem queira limpar o seu nome. Empresas têm este período para fazer a adesão ao programa e, de repente, receber aí os seus clientes que queiram quitar as suas dívidas. Este programa é denominado Limpe Seu Nome. O próprio nome já diz. Limpar o nome, tirar o seu nome das restrições de Serasa, SPC. E qual é o objetivo deste programa? Fazer com que o consumidor consiga pagar as suas contas, coloque seu nome em dia, limpe seu nome e também que o comerciante, né, ele possa estar recebendo valores que talvez até mais de cinco anos que estão lá para receber e que vai acabar fomentando, de certa forma, o comércio local. A diretora conta como surgiu a ideia do programa. Nós efetivamos, no mês passado, o mutirão de renegociação com bancos. Foi um mutirão estadual, iniciativa do PROCON Paraná, o Fórum dos PROCONs Paranaense. E nesse mutirão, a gente recebeu alguns consumidores que procuraram o PROCON a fim de viabilizar uma renegociação com o comércio local. Então, a partir disso, a partir também de um projeto que a gente fez no ano passado, a gente resolveu implementar novamente. O programa está agora na fase de adesão das empresas, que deve oferecer algum atrativo para a renegociação. Nesse primeiro momento do programa, a gente está buscando empresas patobranquenses que tenham interesse em participar do programa. Então, a gente precisa a adesão dessas empresas, que elas veem, olha, a gente tem interesse em participar do programa e a gente vai poder dar certas facilidades para o consumidor que está o seu débito. Por exemplo, eu vou acabar excluindo o valor da multa, excluindo o valor de juros, ou talvez vou fornecer um parcelamento melhor para que o consumidor possa pagar esse débito. Então, para que ele traga alguma facilidade, algum atrativo para o consumidor sentir interesse, porque o consumidor que vem até nós tem vontade de pagar o seu débito. Ele não tem condições, talvez, de pagar o montante de uma vez só. Então, que o fornecedor traga para nós uma facilidade que se torne um atrativo para o consumidor. As empresas interessadas devem respeitar um prazo para aderir ao programa. Até o final da próxima semana. Então, até o final da próxima semana, a gente está captando os fornecedores que tenham interesse em participar do programa.